Ai meu Deus, ah como hoje eu gostaria de estar voando num foguete pelo espaço, mas não, não posso, tô aqui, aqui nesse mundo junto com você que tá vendo esse vídeo aqui, vendo a arte né, essa arte aqui ó, culto vem novinha, as irmãs se enroçando, né, musiquinha, aqueles funkizinho podrinho, ó. Nem sei fazer esse negócio, ó, ó, ó o saxofone, ó irmão, pra que isso, bota, eu fico imaginando a pessoa que fez essa arte aqui, ela orando assim, senhor me dá uma inspiração do céu, pra fazer uma arte pro culto, pro próximo culto pai, pra que haja vidas, pra que o senhor possa operar grandemente, o Espírito Santo vem e começa, põe uma boquinha assim ó, é a boquinha vermelha assim ó, agora acha aí um take de duas meninas se enroçando, acha, achou, coloca aí, ah eu vou operar nesse culto maravilhosamente, Nossa, tá fazendo direitinho, tá, essa é a revelação do céu, vai, a pessoa só recebendo ali e colocando, né, agora põe umas cores vermelhas, um foguinho lá atrás, e aí, pronto, olha que Deus, olha, eita, vai ser só glória, só glória, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, Ora mais, a jejua mais, porque isso não é de Deus não, é apelativo, é ridículo, é baixo, vem novinha, você sabe o que é vem novinha, lógico que sabe, né, besta, essa linguagem chula aí do funk, do funk pancadão, podridão, proibidão, Novinha sabe também o que significa, aí coloca esses negócios e acha que tá abafando, acha que tá, não, ah, mano, que igreja, a minha igreja casa, velho, que igreja, ó, aqui a gente é moderno, mano, a gente faz negócio muito louco, que muito louco nada, isso aqui é coisa de, de, de desviado, meu, de verdade, Ó, o pastor dessa igreja, acorda aí, cara, olha o que seus jovens tão fazendo, que mundo está vivendo, cara, de verdade, eu acho que isso aqui passou por você, se você viu isso aqui, e deu um glória a Deus, ó, de verdade, cara, ridículo, ridículo, ponto, eu nem queria falar desse assunto aqui pra começar um negócio, não queria falar disso, porque já todo mundo tá falando, E porque todo mundo tá falando, eu resolvi falar, mas não porque todo mundo está criticando a arte aqui, né, porque tem gente que tá até exagerando, já criticando a igreja, o corpo ali local, né, essa igreja, eu ouvi o cara falar que essa igreja é igreja de satanás, mano, Essa igreja aqui, com certeza, é igreja de satanás, falei que, ó, o outro, mais louco do que o cara que fez o banner aqui, irmãos, em nome de Jesus, irmão, nossa boca não pode servir pra esse tipo de coisa, não, Você sabe que um cara desse, chamar uma igreja de satanás, falar isso, é muito perigoso, cara, Porque a igreja, ela é a noiva de Cristo, não interessa se o pastor lá tá fazendo a coisa errada, ou se o cara da arte fez errado aqui, a gente não pode julgar ao ponto de dizer, não, é uma igreja de satanás, O povo não tem noção do que fala, meu, não tem noção, sabe qual é a verdade? É que todos estão construindo algo em cima do nome de Jesus, E eu tô construindo, você que tá vendo o vídeo tá construindo, e lá na frente, um dia, isso vai ser cobrado de nós, Eu posso chegar aqui e criticar essa arte, eu posso falar pro pastor, eu posso convidar o pastor dessa igreja aqui pra aceitar Jesus, Eu posso fazer tudo, mas assim, aqui na brincadeira, mas chamar a igreja de satanás aí já é demais, Sabe o que eu acredito? Que talvez esse culto aqui, né, eu busquei alguma coisa aqui da parte deles, mas não tô achando, Mas me parece que o culto foi um culto bom, ó, o pessoal chegando aqui de ônibus, ó, não sei se vai dar pra ver aí, Olha aqui o story aqui, ó, da igreja, As musiquinhas, É mesmo? Quanto maior o ataque, mais a gente sente o Espírito Santo nesse lugar, Ô meu amigão, ataque não veio à toa não, olha a arte que vocês fizeram, se liga, né, cara, e depois? O que nenhum homem fez O que a história nunca viu Legal esse louvor Irmãos, eu creio que o culto foi uma benção, esse culto foi uma benção, o banner não é uma benção, mas o culto deve ter sido, teve ali palavra, louvor, adoração, Creio que houve salvação, corações rendidos ao Senhor, mas tudo isso é ofuscado por conta desse banner ridículo que eles fizeram, entende? É muito perigoso então você chamar uma igreja de, a igreja de Satanás, por causa disso, não é bem assim as coisas, toma cuidado, Agora eu quero chamar a atenção pra você do seguinte, olha só, 1 Coríntios 3, versículo 11 Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, então o fundamento é a base, Jesus Cristo E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão Ou seja, eu, o Vagnão, com as minhas obras, estou edificando algo sob o nome de Jesus Você, que está vendo o vídeo, está edificando algo sob o nome de Jesus E um dia isso será julgado dentro de Deus Um dia isso será ali, provado no fogo A minha obra, a sua, o cara que fez esse banner aí Ou seja, todas as nossas obras serão provadas no fogo Agora cabe a cada um de nós produzir boas obras Edificar sob o nome de Jesus algo que seja honroso Essa não vai ser a única igreja a dar uma bola fora, não Várias outras vão dar E o que eu estou falando não é uma tentativa de passar pano não para a igreja que fez isso, não Eu só não quero que você que está vendo o vídeo Atraia uma maldição sobre a tua vida Em deixar com que a tua boca seja usada pelo diabo para dizer que uma igreja é de satanás Porque a igreja tem um cabeça e o dono da igreja é Jesus E se alguém pisar fora, o próprio Jesus vai tratar com ele Eu posso não concordar, eu posso até expressar minha opinião Só que chegar ao ponto de dizer que uma igreja é de satanás Aí, meu irmão, aí está perigoso demais Aí já extrapolou Eu oro de coração que esses irmãos dessa igreja Possam rever as suas atitudes Que eles possam, assim, remanejar Que eles possam fazer algo para o Senhor que seja honroso Que eles possam ser menos apelativos E que Deus possa prosperar a igreja deles Esse é o desejo do meu coração real, irmãos Irmãos, nós somos construtores E dia a dia nós estamos construindo algo para o Senhor Sob o nome dele De repente tem gente que não tem nenhuma igreja Não fez um banner como esse Mas lá no trabalho dele Ele edifica algo vergonhoso Preste bem atenção no que você está construindo Sob o nome de Jesus Que é o fundamento Que Deus tenha misericórdia de nós Até o próximo vídeo